Fala galera, novamente com o canal Prazer com o React e hoje eu falo o M-Jack do canal do Flash Beats O Ninja Vingador Starry Trap do Sasuke, posso passar o MTD Não sei que MTD, mas vamos lá para o React em 1, 2, 3 Já Pela dor do meu passado me tornei um grande snob com ambição por poder Eu já sabia desde o início que matar o meu irmão tá no motivo de viver Perdi minha família e clama ao dia desse sharingan, mesmo se for meu amigo eu vou matar Esperei por muito tempo ativei meu sharingan, agora se prepare que o Jitori vai te perfurar Esse é o verdadeiro poder de um verdadeiro herdeiro Uchiha Agora Itachi ele deve morrer e vai pagar pela minha família Veja minhas lágrimas, escorre sangue, cacaxe você não pode entender Já imaginou como seria de todas as pessoas que amam morrer Eu sofri, aguentei, carreguei todo o fardo Me joguei, me afundei, não a chama é eterna, materasso Embora meu poder tenha aumentado, matei o mais forte dos anis lendário Agora você será condenado, requeita minha mão, eu vou controlar raios Um olho sharingan, outro olho rinegan, o mais forte dos oitias tem poder ilimitado E no dia de amanhã, restabeleço meu clã, renação, pressão, caminhão, pagando esse meu pecado Hoje eu tô tipo Hokage, sou mais forte, guerra, kage, reempretei a Mizukage, seu pico de piedade Contra os cinco kages, eu mostrei minha habilidade, todos eles morreram frente a um kage de verdade Entre pra Katsuki, rodando o discute, lidera o time Itaka, eu vou destruir Konoha Por todas as nações eu virei procurado e por onde eu passo meu nome secoa Até em todos eles são um vingador, único Uchiha que hoje restou Sobrevivente que tá consciente da sede de sangue do Mangekyou Com meu sofrimento, despertei talento, sua derrota é inevitável se vir me enfrentar Pra você só lamento, é questão de tempo, não vai ter pra onde fugir quando os olhos sangrar M-T-D-E-R Ativo Sharingan, orgulho do meu clã Encarnação de Ingram, flex com o Rinegão Segura treme com a pressão do leque, o nome do T-Racecoa Tipo Vingadoro, mas brabo, tô flex, cê tá me enfrentando à toa Com meu Sharingan, mostro pra todos quem é o verdadeiro pior inimigo Com meu Rinegão, a devastação acontece em segundos, acabo contigo Essa força é de um Uchiha, eu tô aqui na minha família E o T-Race pagará tua vida, uma sorte prodigida do T-Racecoa Você ficou arrependido, vou descobrir a verdade de T-Racecoa Todos os Kages serão destruídos, matarei todos sem ter piedade Mania da frente, Naruto, moleque, se isso são laços eu vou destruir Quero que se foda todo o time set, você vai morrer Com meu Sasquilla tá ligado, tô pra briga, restabeleço meu clã Enquanto minha Sakura pira, cansei de brincar de Ninja, Naruto, pare de pirra Se ficar de viadade, a Hinata também é minha Orochimaru na minha mira, cadeia, força que tinha, sou foda o suficiente Pra poder tirar sua vida, sou tipo o terror da vila, tá ligado que eu sou foda Invocação, a onda, tudo junto, isso da cobra Eu vou te matar se entrar na minha frente Minha sede de sangue aumenta de repente O ninja vingador não vai ter piedade Minha sede de sangue aumenta de repente Então tá aí, Flecha Beats Que insano esse rap, viu bicho Ficou muito bom E esse cara, o MMTD também canta muito Canta um flowzinho massa Então é isso aí Deixa seu like, compartilha, se inscreve no canal Que eu vou depois eu fazer isso O link do vídeo vai tá na descrição Vai lá, confere E calor, meu Tá calor demais Até a próxima, gente